Aqui no baile funk, eu vou te botar Aqui no baile funk, tu vai ficar moletinho Bota com raiva, bota com raiva Toda molhada na onda da bala Toda molhada na onda da bala Sarrando a rabeta de quatro na vara Eu vou te botar, vou te botar Soca, soca, soca forte Soca nessa vagabunda Soca, soca, soca foda Soca nessa vagabunda Bota ela pra mamar Fazer garganta pro foda Soca, soca, soca foda Soca nessa vagabunda É cabeça entrando na boca É piroca na gola profunda É cabeça entrando na boca É piroca na gola profunda Essa mina, ela é doida Essa mina é maluca Então cai, então cai Então cai na pica do pai Pai na pai, na pai, na pai, na pai Pai na pai, na pica do pai Eu vou te botar, vou te botar Vou te botar Bota nela, bota, bota nela Aqui no pai, fora Bota, 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 bota nela Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma, toma vagabunda DJ TG, eu te amo Toma, toma, toma vagabunda Puta